E aí Vai ser Mas é muito burro né véi Eu fui pegar a armadinha de volta e ele pisa nela véi É muito idiota cara Nossa Não é pra você poder abrir véi É só pra você pegar Os cara tão fazendo o trabalho do Jason porra? Sim Vamos lá gente tem que pegar o bagulho Tá procurando Tá procurando Tá canoa aqui não dá pra gente canoa não Nossa de canoa o Jason ia trucidar gente Olha que idiota Cara que idiota Mano eu fui fechar a porta E ele pisou em cima da armadilha que tava do lado Do lado O Torrada vai morrer só de armadilha Tô morrendo nessa armadilha dele mesmo Sozinho cara Caralho Foi muito bugado cara Tava completamente do meu lado Não tava na minha frente Caralho dava ele tá aqui dava Ah caô sério Tá aqui tá aqui tá aqui Tô comigo Põe o reforço ai Não Não Caralho fecha essa merda Como é que põe a porra da armadilha Não ta querendo fechar não ta olhando aqui a parada não ta olhando Ah pô tu quer me fuder Não Consegue fechar Foda-se Calma Jason Achei o mapa Ó cuidado com a armadilha aqui Tá E gasolina E agora Agora eu vou pra onde agora O que que ta mais perto aqui Vamos pra aquela outra casa ali ó Pro barco? A gente podia ir pro barco não Vai essa outra casa aqui Você já veio aqui? Não Não foi não Eu vou Cara eu vou morrer Eu vou morrer hein galera Tá eu vou fechar a porta Vamo morrer Vamo morrer Sério? Eu vou botar gasolina no carro Ai Eita O que que ele tem esse caralho? É no jogo? Não Caralho só Ele vai me pegar Não Não Falta o que no carro Bateria? Bateria e chave Eu já achei a gasolina Tô quase chegando no carro Quem mais ta com a gente? Tu arce ta morto já? Já Morrei hein Puta que mano Eita ta aqui Vocês chamaram lá o Tom e Danal né? Não Não sei onde é que ele ta Ai cara o 5 chegou aqui vei Putz Ele ta falando no jogo cara Ele ta falando no jogo cara E agora o que que eu faço? Corre Eu acho que eu vou botar tudo certo Como idiota Ai Não Não era isso que eu queria Ele ta ai contigo? Ta O que que da chave desse carro? Meu Deus do céu Tô segurando ele aqui Espera ele abrir a porta Entra no quarto ou tu atira nele? Calma ai Calma ai Calma ai Mas não fica na frente assim Se esconde se esconde Não deixa ele ver que tu vai atirar Assim que ele entrar no quarto atira Atira Boa Vai 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 Não pela janela ta quebrada Tu vai machucar Corre vai Eu to com medo Eu to com muito medo Calma calma Acende a lanterna com F Opa facão facão acho que é melhor Cadê a chave desse carro inferno Vai perder estamina Que medo é dessa Cara eu Ah eu achei o fone O Fone Box Fuse Achei o fusível Ligando o telefone Procura o telefone Procura o telefone Onde é que vai ter esse telefone? Tem uma caixinha fora das casas quebradas Mas ela marca? Como é que é? Ah caralho mentira Ah se tu tiver com o mapa procura se tem o telefone marcado Eu tenho o mapa sim Eu vou olhar Deixa eu olhar essa outra casa aqui Acho que não vai ta Ele vai ta marcado sobre a mesa Ai 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 pegou Ele pegou Ah ele te pegou? Pegou Ai Solta-se Solta-se da ponta Merda cara Morreu cavaco? Morri Morreu Agora fudeu Ali Vocês ligaram pro eu Eu achei o fuse Porra não Mó cagaça essa merda cara Mas sai sai Aí é isso mesmo Arruma Mas não erra Se tu errar ele vai ouvir que tu ta arrumando o telefone Tá fudeu isso aqui é muito difícil de acertar tudo É não é mais fácil que do deadby Ele vai teleportar em você direto agora Tem que saber disso Tá Sai agora Aí falei Entra ali logo liga pro telefone ta dentro da casa Ah fudeu É Entra na janela Entra na janela Ó 5 já ta ai Sabia cara Ele sabe Ai eu telefonei na porta na porta Ai 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 ó Onde diabo? Rápido cara Ali ó Na parede do lado do armário a direita aqui Nossa senhora Pule pela janela duas vezes e Duas vezes e Duas vezes e Duas vezes rápido cara Meu Deus Ele perdeu duas vezes AI hein Tomei por um janela que merda Boa 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 Tá o que eu faço gente Agora vaza daí Tenta.. Tenta vazar velho believely 11 minutos Sem chance 11 minutos, DJ Cadê ele? Nossa, tá tirando faquinha em você Japonês desgraçado Não sei, não sei, não sei Pra entrar em outro combate Ah, não sabia Porra, eu quase consegui encher o bagulho Mas não deu não Né? Muito bom Pois é You're dead Ai 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 Esse cara é muito bravo, gente Filho da puta destruiu o telefone, mano É, safado escapou, é? Escapou